E aí, pessoal, aqui quem fala de novo é o Pinguinha, é isso. Tendo pra vocês mais um update do Pandora Sever. Agora vocês estão vendo aqui que os caras têm o nome do clã. Sim! Eles têm o nome do clã, agora a gente corrigiu também, corrigiu o Nix, dizendo que não é mais asterisco, agora é um coma. Porque simplesmente tava dando problema. Eu não conseguia colocar os nomes dos clãs. Então, novamente, quem quiser, link na descrição do nosso novo Discord. Por favor, quem tiver no antigo Discord, mova o Discord, porque o antigo Discord, infelizmente, tá um caos. Pra arrumar aquele Discord vai ser uma loucura. Então é isso aí. Lembrando que o servidor conta com uma hospedagem de 7 GB de RAM, 50 GB de HD, ou seja, se precisar de mais eu vou tá fazendo upgrade, então não se preocupem com isso. Lembrando, novamente, que o mapa anarquista não contém anti-cheat, apenas o Antidexway que ele é global, então, caso vocês não achem, no caso, diamante usando X-Ray, é por causa desse motivo. E mais uma coisa que eu tinha pra falar é... Deixa eu lembrar... Ah, é! Lembrando, o servidor é sem fins lucrativos, então nós não temos VIP, mas quem quiser doar pra manter o servidor, agradecemos. Mas é isso aí, pessoal. Lembrando que vai ter update na loja sim, então quem quiser deixar ideias aí sobre o que colocar na loja, o que mudar, o que mais mexer, fiquem à vontade também. Novamente, o Pandora Server está disponível na versão 1.16.201 do Minecraft Bedrock, via Geyser MC, ou 1.16.5 do Java, porém, versão original, não funciona pirata. E mais uma coisa que tem pra dizer, valeu aí a todo mundo que tá entrando no servidor, nós estamos finalmente conseguindo mais de 20 players diariamente, ou seja, tá bem grande já o servidor. E pretendemos crescer mais, né? Lógico. Nós somos os primeiros anarquistas do Bedrock, servidor que contém plugins, tudo, é um servidor bem estável. Então é isso aí, pessoal. Novamente, quem quiser tá entrando, IP na descrição, Discord na descrição, vejo vocês lá, hein? Esse não fazem... E se não fazem burrada no servidor... Não anarquista, hein? Lembrando, o ARP construir contém anti-cheat. O portal do anarquista não contém. Não confundam isso. Eu não posso tirar a Busta, uma BUD anti-cheat no medieval, hein? Só no anarquista, que não é pra dar banho em vocês. Então é isso que eu queria falar pra vocês mesmo. Obrigadão aí a todos, e nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí